Eu, de tudo vai rolar, vai rolar Diz certo que as pessoas querem se conhecer Eu também, se olham e se beijam Uma festa genial Na madrugada, vitória revelando o luz Tocando o bimbo e gringo sem parar Sinto por dentro uma força que não tens Energia queima de todo o prazer Prazer estar contigo Prazer estar com vocês Nesta noite maravilhosa Um brinde é o destino Será que o meu signo é a percussão Será que tem? Vamos fazer uma coisa Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada, vitória revelando o luz Tocando o bimbo e gringo sem parar Sinto por dentro uma força vibrando o luz A energia queima de todo o prazer Quero ouvir uma palma! Tocando o bimbo e gringo sem parar Sinto por dentro uma força vibrando o luz Tocando o bimbo e gringo sem parar Sinto por dentro uma força vibrando o luz Sinto por dentro uma força vibrando o luz A energia queima de todo o prazer Na madrugada, vitória revelando o luz Tocando o bimbo e gringo sem parar Sinto por dentro uma força vibrando o luz A energia queima de todo o prazer 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 E aí